Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, ao e-mail dele que diz assim. Olá, André. Quatro dias atrás completou um ano desde que eu a vi pela primeira vez, desde que eu vi a mulher da minha vida. Começamos com uma amizade e sempre foi isso que eu quis dela. Tornamos-nos melhores amigos e sempre compartilhamos tudo um com o outro. Até que, aí ele coloca o ano aqui, começamos um caminho sem volta, rumo ao amor e à paixão. Nossa! Sempre nos amamos muito e sempre fomos tudo um para o outro, com bastante honestidade e felicidade. Sonhávamos com anos e anos de amor, de convivência, de estar juntos, mesmo que fosse só pela amizade. Mesmo que fosse só pela amizade. Ah, uma ova, bem. Para, vai. A partir do momento que está junto como namorado. Ah, mesmo que fosse só pela amizade. Hum, sei. Hum, está floreando muito isso aqui, hein. O sofrimento, quanto maior a expectativa, maior é o sofrimento. O problema é que há mais ou menos um mês, essa pessoa que amo muito começou a enfrentar graves problemas familiares. E em comunhão, eu comecei a apresentar quadro clínico de depressão, que foi diagnosticado inclusive por médicos. Ela se sentia pressionada e eu me sentia carente, e nossas brigas se elevaram um pouquinho além da conta. Cinco dias atrás, eu havia mandado uma mensagem a ela, dizendo que estava muito triste e que queria poder tê-la ao meu lado. Poder contar com ela e ser feliz ao lado dela. Mas então, dois dias depois disso, um dia depois de completarmos um ano de convivência, ela pediu um tempo. Mesmo nunca tendo dito nada antes a respeito, sempre transparecendo estar numa situação de puro amor comigo. Não suportei isso muito bem, mas mesmo assim, no dia seguinte, quis convidá-la para conversar tranquilamente, como amigo mesmo. Sem nenhuma segunda intenção. Tive uma conversa com ela, como há muito tempo não tive, e consegui me sentir feliz, mesmo sem poder beijá-la. Acontece que após isso tudo, perguntei como andava esse tempo. Se demoraria muito para ela conseguir voltar para mim, se ela de fato iria querer isso. Ela confessou que não era tempo que precisava, mas que de fato teria terminado a nossa relação dando um basta. Após isso, eu me abalei, briguei um pouco com ela e saí de casa às quatro horas da manhã para ir até a casa dela e dizer que eu a amava. Como assim, querido? Como assim, bem? Como assim você sai às quatro da manhã da sua casa para ir na casa dela dizer que ama às quatro da manhã? O que que você passa com isso, bem? Romantismo ou você passa loucura? A gente tem que parar para pensar o que a gente passa para a pessoa, gente. Eu saio às quatro da manhã para ir até a casa dela e começo a bater lá para falar que eu amo? Bem, o que que ela vai falar? Surtou. Ela ficou assustada. Imagine. Quatro da manhã o cara começa a bater na minha casa. Não. Não. Imagine que não ficou assustada. E confessou que apesar de ainda me amar, estava me amando muito, mas muito menos. E bem, já era. Esquece, gato. Resolvi após esse surto, ainda bem que reconheceu, né? Que foi um surto. Dar tempo a ela. E tenho feito isso. Porém, hoje, ela me bloqueou do Facebook dela, deletando todas as fotos e todos os resquícios de nossa relação. E eu, que quero muito, nem que seja a amizade dela, não sei como devo me portar. Eu sei que fiz algo de errado. E sei que o que ela fez foi errado também. Em se distanciar justo quando eu mais precisava. Mas eu ainda a amo e ainda preciso dela na minha vida. É, isso é o que você acha. Que precisa dela na sua vida. Você não é parasita? O parasita que precisa do hospedeiro. Eu não sou parasita. Eu tenho minha vida própria. Eu tenho minha vida própria. Eu não sou parasita para estar ali e preciso do hospedeiro. Sem o hospedeiro, o parasita não vive. Mesmo que seja com uma amizade feliz e agradável. Olha lá, você floreia demais, querido. Mesmo que seja uma amizade feliz e agradável. Não vai ser. Para, não tem essa amizade feliz e agradável. Você vai viver um inferno. Não tem nada de feliz e agradável. Você quer ela não como amiga. Não se iluda. Isso é uma forma de você mendigar. Então, é uma forma floreada de mendigar. Não, eu quero uma amizade feliz e saudável. Não, não quero. Eu quero, na verdade, voltar com a pessoa. E aí eu falo que a amizade é só para eu ter a pessoa do lado. Só para eu poder falar bom dia. E a pessoa aí começa a se relacionar com uma outra pessoa. E eu começo a viver um inferno na minha vida. Já está deprimido. A depressão vai ficar pior. Você acha que a depressão é pior não estando com ela? Não. A depressão vai ser pior tendo que viver algo com ela que não é o que você quer. Então, anjo, começa a encarar a realidade. Para de florear. Às vezes a gente entra em quadros depressivos porque a gente floreia as coisas. A gente não encara a realidade como de fato ela é. A gente começa a criar um mundo fantasioso e tal. E aí como a realidade está se mostrando de uma maneira diferente daquela fantasia. Aquilo começa a nos frustrar. E aí a gente se deprime. E aí ele finaliza. Como devo me portar? É o que eu acabei de responder. encarando a realidade, parando de florear, parando de criar ilusão e parando de achar que eu vou viver uma linda, feliz e saudável e glamurosa amizade com ela. Não. Isso não rola. Não dá certo. E quebre também, por fim, por fim. Quebre com esse negócio de que eu preciso dela na minha vida. Não. Isso é o que eu acho. É uma sensação. Não é real. Para a minha vida fazer sentido, eu não preciso da outra pessoa. O sentido da minha vida sou eu que dou. Qual é o sentido da vida? Ué, o sentido que eu vou dando a ela. Então, a vida não vem com um sentido pronto. Gente, qual o sentido disso tudo? Qual o sentido da vida? Qual é o sentido que eu estou dando ao meu viver? Caminheiro, o caminho se faz caminhando. Caminheiro, o caminho se faz caminhando. É a medida que eu vou vivendo. A vida aí se quebra-cabeças. Cada momento, cada situação que a gente vai vivendo é uma pecinha que a gente pode fazer encaixar no todo da nossa vida. O problema é esse. O problema é que, às vezes, a gente não faz encaixar. Porque a gente dá uma interpretação errada. Por isso que o autoconhecimento é de fundamental importância. Qual é a noção que eu tenho de relacionamento? Qual é o tipo de situação que eu não deveria me sujeitar? O que eu quero para mim? Qual é o tipo de situação que eu não deveria querer e não deveria me sujeitar? Então, o que eu não quero para a minha vida? Uma pessoa, para eu ter do meu lado, para eu mendigar coisas, só para eu ter ali do meu lado, só para eu estar junto, pelo menos eu estou vendo a pessoa. Ela já está com alguém e eu estou ali. Não, eu sou seu amigo, torço por você. Não, não é o que eu quero. Então, enquanto a gente não começa a ter noção dessas coisas, por isso que aí a vida fica meio bagunçada. Por isso que batalhar pelo autoconhecimento, muitas vezes fazer, então, uma terapia, ter um acompanhamento terapêutico é de fundamental importância. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui embaixo tem as informações sobre a gravação privada, análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.